O Ler estou aqui, hoje vim falar de mim O meu vaso se quebrou, angustiado eu estou Meus pedaços hoje quero te entregar Oh leiro, será que podes me mudar? De um vaso velho para um vaso novo Quero sentir o teu renovo e a tua unção me tocar Faz de mim, Senhor, um vaso de valor Eu quero ser um verdadeiro adorador Estava em mim um quebrantado coração Quero sentir o gozo da tua unção Vou levantar as minhas mãos Te adorar, te exaltar, Senhor Eu para sempre em tua presença eu quero estar Faz de mim, Senhor, um vaso de valor Eu quero ser um verdadeiro adorador Estava em mim um quebrantado coração Quero sentir o gozo da tua unção Levantar as minhas mãos Te adorar, te exaltar, Senhor E para sempre em tua presença eu quero estar Levantar as minhas mãos Te adorar, te adorar, te exaltar, Senhor E para sempre em tua presença eu quero estar